Olá pessoal, pra quem não me conhece eu sou a Anne e hoje eu vou fazer pra vocês essa farofa com carne seca e linguiça calabresa, gente, que é deliciosa, rápida e fácil de fazer. Já convido você aí pra deixar o joinha e se inscrever no canal, tá bom? Então vamos lá para a receita. Então pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aí pra dar início à receita da nossa farofa é picar então, né, a carne seca e a linguiça calabresa. Gente, no meu caso aqui, eu vou fazer pouca farofa, tá? Então, eu vou utilizar só meio gom de linguiça calabresa e dois pedacinhos aqui de carne seca, que é aproximadamente aí umas 60 gramas, tá? Então, picar aqui bem miudinho, tá? Bom, ou não, né? Vai também aí da preferência de vocês, tá? Se vocês quiserem colocar aí maior, os cubinhos maior, não tem problema, tá? Eu prefiro assim, pequenininho mesmo. Pessoal, vocês podem ver que mesmo sendo pouca carne, né, e pouca linguiça rendeu bastante, porque eu cortei bem pouquinho, bem pequeno, né? Os cubinhos bem pequenininho, ó. Então vamos lá para o próximo passo. Então aqui, pessoal, numa panela a gente vai colocar óleo. Aproximadamente aí umas quatro colheres de sopa de óleo, tá? Vamos ligar o fogo. Pode ser fogo médio, tá, pessoal? E colocar aqui a carne seca que a gente cortou. Primeiro aí a gente vai fritar essa carne. E quando ela estiver frita, a gente vai colocar a linguiça calabresa, tá? Eu já volto para mostrar para vocês assim que ela estiver fritinha. Pessoal, então aqui a carne já está praticamente frita. E agora a gente vem e adiciona a linguiça calabresa. Dá uma mexida. E aí a gente adiciona aqui, eu tenho meia cebola pequena. A cebola era bem pequena, tá, gente? É picada, junto com dois dentes de alho. Eles estão aqui misturados porque eu usei o triturador, tá? Estão bem trituradinhos. Então a gente põe aqui dentro. Mistura tudo e deixa aí fritando. Mais um pouco, tá? Então aqui, pessoal, a cebola, né, e o alho continuam dourando aqui. Eu vou deixar bem fritinho, tá? Junto com a linguiça e a carne. E a gente vai acrescentar também meia colher, menos que meia colher, ó. Aqui o tantinho. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Um quarto de colher. Não, um terço, vai. Né? De margarina. Pode ser manteiga, tá? Eu não tenho manteiga aqui. Então eu vou utilizar a margarina mesmo, tá? Você vai mexer e a margarina vai derreter. E continua fritando, tá? Então aqui, pessoal, como vocês podem ver, né, a linguiça e a carne já estão bem fritinhos. O alho e a cebola também já estão bem dourados. E agora eu vou acrescentar cheiro verde. É opcional, tá? E a gosto. Acrescento cheiro verde, dou uma mexida e em seguida já coloco a farinha. Eu tô usando aqui, tá, pessoal? É farinha de mandioca branca. Você pode usar a farinha torrada também, tá? Mas eu estou utilizando a branca. E sal. Ah, Anne, você não vai colocar sal? Não, gente, não vou. Porque a carne seca, embora eu tenha dessalgado ela, né, antes, né, de cortar, ela tá ainda um pouco... Assim, tem sal, né? Então não é necessário colocar sal. Eu vou colocar aqui a farinha. Gente, a farinha é a gosto também. Não tem tanto, assim, específico. Porque algumas pessoas, né, preferem a farofa mais sequinha, né, e outras mais molhadinha. Então você vai colocando a farinha aí, né, de acordo com o seu gosto. Como você quer que fique a sua farofa, tá bom? Então, olha. Vou colocar só mais um pouquinho de farinha. E pronto. Aqui é o meu ponto de farofa que eu gosto. Ó. Pessoal, então aqui ficou pronta a nossa farofa. Tá um cheiro maravilhoso. É muito boa essa farofa. Pode fazer aí na sua casa que você não vai se arrepender, tá? Deixa aí o seu like, o seu comentário, se você gostou dessa receita. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.